Elas são empresárias, influencers, dentistas, médicas, modelos. Veja as belas mulheres de nossos melhores jogadores que acompanham seus maridos sem abrir mão de suas carreiras. Douglas Costa, 32, e Natália Félix, 27, 3 anos de casamento. Revelado pelo Grêmio, Douglas Costa é um futebolista que atua como ponta-direita. Atualmente joga no Los Angeles Galaxy. O jogador e sua esposa Natália Félix se conheceram em 2019, após o divórcio de Douglas de sua primeira esposa, Louise Ramos, com quem teve dois filhos. Douglas se apaixonou à primeira vista pela bela de olhos verdes, a pediu em casamento e se casaram. Natália é modelo e blogueira, e adora maquiagem e fez várias turnês internacionais desfilando para diversas marcas. Ela adora postar em suas redes fotos com roupas e maquiagens caras ou fazendo dancinhas maluquinhas com seu marido. Os fãs adoram, é claro. Juninho Paulista, 49, e Juliana Giroudo, 13 anos de casamento. Chegou até ser comparado ao craque Zico. Oswaldo Giroudo Jr., mais conhecido como Juninho ou Juninho Paulista, extremamente habilidoso e rápido, foi um dos jogadores mais talentosos produzidos pelo futebol brasileiro no começo dos anos 90. Fez parte da seleção brasileira pentacampeã mundial em 2002 e brilhou com as camisas do São Paulo e Vasco, principalmente. Em 9 de abril de 2019, Juninho foi anunciado como novo diretor de desenvolvimento de futebol da CBF. O simpático esportista é casado há 13 anos com a bonita Juliana, é pai de três filhos. O casal é bem discreto e não gosta de estar sob os holofotes. Juninho Pernambucano, 49, e Renata Laete Azevedo Reis, 36 anos de casamento. Ídolo do Vasco da Gama e do Lyon, o jogador já foi considerado o maior batedor de faltas da história. A passagem de Juninho pelo Lyon o marcou para sempre na galeria dos grandes jogadores do futebol europeu. Foram 343 partidas e 100 gols marcados, além de vestir a faixa de capitão por muitos anos, o colocando como o maior ídolo da história do Lyon. Foi comentarista por quatro anos na Globo. Depois de morar um tempo nos Estados Unidos com sua esposa Renata, que é advogada, e suas três filhas, Giovanna Rafaela e Maria Clara, em maio de 2019, Juninho Pernambucano retornou à equipe francesa, mas como novo diretor de futebol do Lyon, cargo que ocupou até 2021. Dorival Júnior, 60, e Valéria Chodor Silvestre, em 32 anos de casamento. Com uma bela bagagem Dorival Júnior antes de chegar ao Vasco, teve passagens por Coritiba, Cruzeiro, São Caetano, Esporte, Juventude, Figueirense e Ferroviária, conquistando os campeonatos Catarinense, Figueirense, Pernambucano, Esporte e Paranaense, Coritiba. Treinador desde 2003, Dorival levantou as taças da Recopa Sul-Americana, Internacional, Campeonato Paulista, Santos, Campeonato Paranaense 2020, Atlético, e a Copa Libertadores da América 2022, Flamengo. Dorival Júnior é casado com Valéria e pai de três filhos, dois meninos e uma menina. Da mesma forma que seus filhos, Valéria mora em Florianópolis. Discreta e dona de um ateliê, ela não costuma aparecer nas redes sociais. O filho mais conhecido é o Lucas Silvestre, que faz parte da comissão técnica permanente de seu pai como auxiliar do treinador. Francisco Conceição, 20, e Constança Duarte. Francisco Conceição, em 2015, ao disputar a primeira edição da Madri Futebol Cup, foi apontado pelo jornal ABC como uma das maiores promessas da geração portuguesa. O futebolista português que atua como ponta, atualmente joga pelo Ajax. O DNA está na família toda. Francisco é um dos cinco filhos do treinador do FC Porto. O futebol corre-lhes nas veias, Francisco é filho do treinador Sérgio Conceição e irmão de Sérgio, 24 anos, joga no Estrela da Amadora, Rodrigo, 21 anos, joga no FC Porto B, e Moisés, 19 anos, joga no Rio Ave. José, o mais novo, quatro anos, por enquanto só chuta a bola de brinquedo lá em casa, Francisco namora Constança Duarte, mas não temos notícias mais amplas sobre o tema. Ronaldinho, 46, e Celina Lopes, 32, oito anos de relacionamento. Quando o assunto é futebol, Ronaldo Nazário ou simplesmente Ronaldo Fenômeno, é referência para muitos brasileiros e estrangeiros. O ex-camisa 9 da Amarelinha e dono do Real Valladolid da Espanha bate também muita bola fora das quadras. Ele conquistou o coração da bela modelo Celina Lopes. Os dois estão juntos há mais de sete anos e compartilham de bons momentos juntos. Além disso, eles afirmam que vivem um relacionamento super sadio, com um dando força na carreira do outro, além de serem bons amigos. O curioso é que dos dois, Celina é bem mais ciumenta que o craque. Adriano, 40, e Micaela Mesquita, 27, sete anos de relacionamento. Adriano Imperador e Micaela Mesquita assinaram os papéis de casamento no dia 9 de novembro. Os dois começaram o relacionamento em 2015, e desde então, passaram por idas e vindas até se casarem no último mês. Revelado pelo Fla, Adriano tem passagens por Internacional e Fiorentina, Parma e Roma, na Itália. No Brasil, defendeu o São Paulo, o Corinthians e o Atlético Paranaense. Ele parou a carreira nos gramados em 2016, pelo Miami United, dos Estados Unidos. Com a seleção brasileira, o ex-atacante conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. Kaká, 40, e Karol Dias, 27, seis anos de relacionamento. Ricardo Leite, mais conhecido como Kaká, já foi premiado de melhor jogador pela FIFA em 2007 além do Ballon d'Or no mesmo ano depois de jogar muita bola nos times onde passou, como São Paulo, Milan e Real Madrid. Ele deixou os gramados no final de 2017, após 16 anos como jogador profissional, declarando que não iria renovar com Orlando City, time que defendeu nos Estados Unidos. Longe dos holofotes, Kaká mantém um relacionamento com a atriz e modelo Karol Dias há mais de cinco anos. O casal tem uma filha fofíssima, Esther, de um ano e dez meses de idade. Robinho, 38, e Vivian Guglielmetti, 37, 13 anos de relacionamento. Robinho é um jogador histórico para times como o Santos, Milan e também para a seleção brasileira de futebol. Ele jogou por grandes times da Europa, foi campeão da Champions League e quase venceu uma Copa do Mundo jogando com a camisa amarela da seleção canarinha. Ele e Vivian Guglielmetti vivem juntos há mais de 15 anos. Se conheceram em 2009 e foram 11 anos de namoro até se casarem. Juntos, o casal teve dois filhos, Robson Jr. e Gianluca. Hoje em dia eles estão vivendo um momento de reunião, já que recentemente quase se divorciaram por causa de situações bem conturbadas.